E aí galera, galera que me acompanha aí no YouTube, como sempre o Chapa Rico, aqui filmando diretamente de Hong Kong, a gente tá aqui nesse sushi que é um trem, a gente tá aqui comendo sushi de curar ovos, se o urchin é Uni, que é uriço do mar, e aqui vem o trem da Evelyn e Calvin, chegou aí o trenzinho, e aí eles vão tirar, vão retirar aqui do trenzinho, e aí ele aperta, ó, tá retirando, aí ele aperta aquele botão ali e o trem ir embora. É isso aí, gente, agora eu vou comer, então, até mais, gente, tchau!